Um pouco pra aproveitar Eu não vou voltar Eu vou pra tudo do ar Sei que parece que as vezes eu tô tudo Se guerra anda junto Tonical Tring O que vocês querem ver? Sangre Onde amor andam junto Tonical Tring O que vocês querem ver? Sangre Mas tu tinha falado Que queria trombar nós rimando Em cima do instrumental Hoje eu vou provar pra vocês que foi a pior decisão Vai tomar um pau Cuidado com o que deseja Pode pá meu amigo Porque quem procura acha Então sabe onde procurar e selecione seus pedidos Selecione seus pedidos Só que aqui eu sou decisivo Mas a chave que escolheu o parceiro Então só foi o destino Sabe porque que eu tenho disciplina Sabe porque que eu faço a minha rima? Não queria te enfrentar Ô meu mano Eu não te enfrento Eu só passo por cima Sabe porque que eu faço a minha rima? Não Fala o motivo Essa é a fita Tem uns que seleciona os pedidos E quem é selecionado e pedido Essa é a fita parceiro Por isso agora sabe que eu dou um crêmio Não quero pedido Você tem pedido Sem me confundir em outro sentido Que eu sou gênio Perdição e pedido Você tá perdido Por isso você vai morrer E Antes dessa batalha acontecer Eu Pedi pra ela acontecer Porque eu falei com o universo E é por isso que rimando Você não tem essência Essa diferença entre nós dois Jogador que é emprestado Que tem geral de transferência Irmão Cê tem que encaixar no beat Sabe que eu não deixo pra depois Caixa baixa tá preocupado Colocou a mochila Com medo do que eu vou fazer pra esses dois Fusão Mas sabe que agora eu proceder Você passar por cima Eu baixo por baixo Tipo um rolinho Que não ganha jogo Mas é lindo de se ver Coloca rima e coloca esperança Realmente caixa Você tá preocupado Não é comigo É com a sua segurança Ó Vou te matar Sinceramente Agora cê não é cabuloso Você não é gênio amigo Eu sou genial Você não é genioso Cê é maldade mano Hoje você vai morrer fudido É genial De merda paga cachê Hoje em dia quem é genial Só morre falido Tá entendendo meu parceiro Falou da perdição Universo você é um bosta Falou com o universo Eu conversei com o mundo Você quer falar com ele Fala aqui nas minhas costas Vou carregar o seu mundo Espera as coliose Depois para pra sentar Ou Simplesmente vejam o que tá acontecendo E reparem pra descansar Realmente ele colocou a mochila E é por isso cê não é um MC Se é a mochila alimenta suas atitudes na batalha Então imagina o Falzi Todo mundo ouviu as rimas aí Foto coerência E gritem alto pra um só Por ordem de rimas Quem gostou das rimas de Croi, Enel e Daufrê Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Falzi e do Dot Faz muito barulho É isso Croi, Enel e Daufrê 1 a 0 E tudo que vai Volta Rapaziada Nada como está ganhando Nada está Perdido É moleque Ai família Terça-feira Cês tão desanimados Certo? O bagulho é 2022 Ano de Hexa E ai Vamos levantar a mão geral aí Só vai levantar a mão que acha que o Lula vai ganhar esse ano hein Aaaaaaah Não estou arrependo hein Vamos puxar o Lula Não tirex a sério É isso Vai 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 Desde o pé Vai 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 Vou Vai Vai Foda-se Bapê, que eu sou camisa 10, eu rimo pros meus fiéis Tá ligado, parceiro, que eu sou ligeiro, e a braçadeira não tá nos meus pés Eu faço rima, tá ligado, mano, por isso que agora é esse defeito Aqui no meio cê coloca outra MC, que é mochila do mesmo jeito Na verdade você tá sendo carregado, e hoje, mano, cê morre porque na verdade é um desesperado Hoje você é uma mochila, essa mochila aqui tá no chão Olha só, a rima é esquisita, eu passo com mochilinha, essa é a mesma fita Essa é a mesma fita, desacredita que eu tô no centro A mochila de um estudante, nas minhas costas, com o do dentro Você é porque eu fico aqui pra caralho, cê não vai entender que cê não é o MC Pois a mochila não é nada, o meu conhecimento tá aqui, minha bagagem é o meu free Foda-se o Bapê, é isso que cê diz, por isso que você se fodeu Foda-se o Júlio Cossiello, o Bapê correria como eu Mas cê sabe que eu tô na trilha, vai limitar com a mochila, claro que limita, olha o bolso da família Ele não é correria, parceiro, ele só finge, pau no cu dessa tartaruga Que não respeita esse mestre splinter, vou te bater Tá ligado, tá ligado, 3, 2, 1, por isso que eu volto Tá ligado né meu mano, que você não vence É, eu sou mochila da Dora, o mapa do seu caminho, ele me pertence Te pertence, só que na verdade você vai morrer Foda-se a piada com o Mbapê, se você fosse famoso a piada dá com você É que tá pensando bem no que fala, é isso mesmo, hoje eu faço a arte Realmente está do Júlio Cossiello, dose com a card pra debacate Minha vida já é uma piada, tipo o Coingo, uma piada mortal Onde tudo que eu faço, tudo que acontece, eu tô relatando em cima desse isso mental Realmente você fala do Mbapê, e é por isso que Rimara agora tá torto É o Mbapê que é tal, correria com o Messi no campo, o Mbapê fica morto Você é o Mbapê, o seu segundo bem, mas cê sabe que isso pra mim é um fato Cê colocou Donatello pra lutar Karate, coloquei pra pintar quadro Isso aqui é coisa, mas cê sabe que eu tenho respeito Cê carregando o seu mundo nas costas, e eu a constelação no meu peito Eu não sabia de nada É, parceada, muito barulho, quem gostou diz em segundo round Uou Quem não gostou faz barulho também, que o bagulho dos meninos foi bom Quem não gostou tá no lugar errado, cê sabe que eu dei Ae, grito alto e pau Tirou, ou não? Oxe, pai, não, pai, não tá certo, pai Ae, grito tá certo, eu vou com vocês assim, ó Ae, quem gostou da cima de Dante e Fauzi faz muito barulho Uou Diferentemente, barulhos pra quem gostou da cima de Crohn e Enel e Dobré Uou Dos moleques 2x0, próxima fase, muito barulho E aí Tu braços Ae, quem gostou do seu trabalho? Obrigado.